Os atletas que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos, nas modalidades de triatlo e BTT, partiram hoje do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, para o Rio de Janeiro, focados em dar o melhor, não se comprometendo com medalhas. Acho que o essencial é divertir-nos, é por isso que fazemos desporto e com a consciência que tenho e quero dar o melhor possível e tentar alcançar o melhor resultado possível, mas obviamente o principal é realmente participar com dignidade e lembrar-nos sempre dos ideais olímpicos, que também é nestas alturas que é importante, não é só o desporto, mas tudo o que está em volta e tudo o que beneficia as nossas vidas. Sem dúvida alguma a nossa prova é duas horas e todo o clima vai condicionar um pouco as velocidades da prova, mas isso é igual para todos os atletas e eu acho que só tenho a ganhar com isso. Preparei-me muito bem para esta prova, não penso muito em resultados, penso em chegar lá e dar o meu melhor e o resultado há de si naturalmente. Claro que seria muito bom conseguir um resultado ali no primeiro terço da tabela, para mim já era muito bom, mas o meu foco é mesmo concentração e não falhar nos pormenores, dar o meu melhor que estou bem preparado. Para além dos triatletas João Pereira, João Silva e Miguel Arreolos, também os atletas de BTT, David Rosa e Tiago Ferreira, esperam ter um bom dia na competição. Eu só controlo aquilo que eu faço, não é? Portanto, o meu objetivo tem dois objetivos. Um é melhorar o resultado de Londres e outro é saber que deixei tudo em pista, que não havia mais nada a fazer, dar tudo naquele dia e com certeza que não terei arrependimentos. Acho que no BTT segredos não existem, é uma questão de estarmos num dia bom, de conseguir encaixar bem na pista, fazermos um bom arranque sem perder lugares logo de início e a partir daí é esperar não ter azares, não furar, não ter problemas mecânicos e acho que se tivermos essas condições todas reunidas, acho que vai ser um dia bom para mim como para o David. Até o momento Portugal tem apenas uma medalha conquistada, o bronze de Telmo Monteiro, no Judo. Tchau. Tchau.